Mãe, e a promissória, hein? Você já conseguiu dinheiro pra pagar? Isso vai depender de uma decisão muito difícil, Luísa. Mas eu não quero pensar nisso agora, não. Quem sabe? Quem sabe a gente vai até o shopping, vamos dar uma olhada nas vitrines? Ah, eu acho ótimo. Eu adoro bater perna no shopping sem o Fabinho pra mexer o sapo. Não fala assim do seu irmão, vai. É, mas agora, com essa possibilidade dele morar longe da gente. Não, tô brincando, mãe. Eu vou sentir saudades desse pirralho, sim. Então vamos. Eu volto a falar do assunto. Diga uma coisa, quanta promissória. O que você pensa em fazer, hein? E seja o que for, você tem que colocar em prática imediatamente. Você tem razão. Eu não vou me humilhar pro Gonzalez pedindo uma dilatação do prazo, não. Eu tinha pensado em vender a academia, mas acho que essa não é a melhor solução. Eu vou pedir autorização pra mamãe pra vender o apartamento dela. O que? O apartamento em que Olga e Walter moraram a vida inteira onde você nasceu? O apartamento está lá, vazio, dando despesa. Depois ele não foi alugado ainda, a mamãe não vai voltar. Mas, Paula, eu sei que é uma situação muito difícil, mas eu não tenho outra saída. Juventude ano 2000, uau! Eu quero ler essa matéria. Peraí, já viu quem assina? Não. Aqui, ó. Hamilton Rebouças. Não me lembro desse nome. Quem é? Meu pai. Que massinho, Tainá. É, ele falou que essa é uma série de reportagens que ele está fazendo com os jovens do mundo todo, toda semana pra revista Buxiço. Poxa, mas você nunca tinha me falado do seu pai? Que barato! É que a tolê é tão espaçosa que eu acabo esquecendo de falar do meu pai. Mas a gente está super bem, ele é você, maravilhosa. Pena que a gente não se vê. Mó tempão. Ele está morando fora do Brasil desde que eu tinha uns nove anos. Mas olha só, é correspondente de estrangeiro que está morando em Londres. Tainá. Será que dava pra gente levar um papo? Claro, Léo. Eu estava mesmo querendo falar com você. Tainá, deixa a revista comigo, eu estou louca pra ler a matéria. Tá bem, Magali, depois eu pego, tá? Eu não consigo pregar o olho até a noite, Tainá. Eu detesto brigar com você. Poxa, nem consegui trabalhar direito. Ah, eu também dormi super mal. Estava morrendo de remorso. E agora estou machucada ainda porque já trabalhei no trabalho. Ah, que isso, Tainá. Para mim não é assim. Estou tendo provas na faculdade, então só estou trabalhando no meu expediente. Só em janeiro que eu vou pegar no pesado mesmo. Desculpa, Léo. Ontem eu nem deixei você falar direito. E nem te dei os parabéns pela promoção. Desculpa você, Tainá. Eu devia ter deixado o Moco falando sozinho. Eu devia ter corrido pra falar com você. Mas eu não me acostumei com a ideia ainda de você dividir um apartamento com o Moco Tó. Ah, não esquenta, Tainá. Até porque não vai rolar nenhuma dessas baixarias que você está pensando. O Moco Tó é garganta. Ele fala, 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 mas na verdade não transa com ninguém. É, nisso você tem razão. Mas já está certo mesmo. Você vai dividir um apartamento com o Moco Tó? Olha, antes de te responder essa pergunta, eu queria que você respondesse outra. Eu tive muito tempo pra pensão ontem à noite. Eu resolvi tomar uma atitude muito importante. Tainá Rebouças. Você aceita casar comigo? Você aceita casar comigo? Tainá? Tainá? Tainá?